Salve salve galera pessoal curte o canal dicas e pescas vamos voltando aí para fazer mais uma dica para vocês aí trazendo essa dica muito importante do pós pesca essa é a terceiro terceiro vídeo que eu faço e agora a gente vai falar sobre o tratamento das nossas iscas artificiais tá eu tenho aqui na mesa o plug e o soft tá eu não vou demonstrar o sapinho porque o sapinho também vai ser a mesma coisa que o do camarão tá então vamos lá vamos falar primeiro da isca soft tá que é o que o pessoal mais pergunta é essa daqui essas aqui que são aqui em cima da da mesa são todas derivadas do plástico tá do plástico sol iscas da TNT marca que eu uso e recomendo aí pessoal pela sua é pela sua qualidade tá vários tamanhos várias cores de iscas tá além disso eles fabricam também o seu gig head também muito bom por sinal e uma coisa que eu gosto muito nesta marca da TNT é o seu custo benefício e a alta qualidade da isca por causa da sua durabilidade tá eu tenho iscas aqui para mais de um ano e continuam a mesma coisa tá então é na isca artificial de plástico sol no caso TNT ou outra que seja mas seja de plástico sol é você apenas vai lavar com água mais nada o gig como a fabricação deles são de alta qualidade também também não enferrujam tá gente então simplesmente você só vai lavar com água e colocar para pescar é vou dar um exemplo aqui vou usar minha régua dessa forma aqui em uma janela é em uma janela é o lugar que seja você possa deixar escorrer a água de um dia para o outro e guardar normalmente na sua caixa de pesca tá uma dica agora para quem usa iscas de silicone você vai fazer o mesmo procedimento vai lavar tá e vai espirrar e vai espirrar nela silicone spray vai te dar um maior tempo aí de brilho tal né e vai proteger sua isca de silicone ok então vamos tirar aqui de lado as nossas iscas de plástico sol né iscas soft modelo soft tá e vamos partir para os plugues o plugue é para quem vai usar muito em água salgada e tal né você vai lavar com água corrente tá normalmente tá eu tô com duas aqui que eu usei vou vai lavar normalmente com água corrente vou tirar novamente aqui que agora vai me atrapalhar um pouco e o que acontece você vai deixar de um dia para o outro eu gosto assim tá gente lá na sua janelinha ou o suor de serviço onde não tem nenhuma criança tem acesso para poder mexer um animal para não se machucar deixou um dia para o outro tá o que você vai fazer aqui em cima normal não precisa fazer mais nada secou de boa isso aqui eu geralmente eu lavo com sabão de coco né detergente de coco uma esponjinha ou um pano né que seja só para tirar o sal né da 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 estrutura do do da isca né e deixo correr com a corrente secar aí o que que eu faço eu uso nas garateias vou colocar um pano aqui embaixo que eu não quero sujar essa parte do a minha parte do meu do minha bancada aqui você pega aqui um cirico um lubrificante spray e dá uma borrifada ok se você quiser você pode deixar para secar ou já pode colocar na sua tralha de pesca lá na sua caixa de pesca ok essa é uma dica aí você vai falar sobre mim por como o rival eu não tenho agora um lubrificante spray e tal né que aquele da b40 ou similar e tal você deve ter na sua casa aí o simples olha o cinja gente olha o cinja você pega aqui eu não tenho beleza abre seu olho cinja tá pega aqui ó chega ajeitadinho e dá um pinguinho no sprint ring ele vai escorrer e pronto e boa mesmo ó não deu para ver né coloca aqui no sprint ring ele escorre e pinga mesma coisa aqui ó dá uma borrifadinha mas se você quiser deixar escorrer um pouquinho antes de guardar a sua tralha de pesca é só colocar lá deixar escorrer pronto tá protegido tá lubrificado né ou seja porque isso aí não vai deixar ferrujar a sua garatea e você tem que fazer uma troca precoce porque a garatea perde o fio ou tá enferrujando o peixe não ataca a refuga porque é a garatea não tá tão boa ou até mesmo pegar e a garatea estourar porque tá podre tá então essa dica de hoje tá no caso do jump jig sapinhos é só lavar com água corrente passar um sabãozinho e pronto ok bom galera espero vocês no próximo edição mais outras dicas sobre outros materiais que você deve ter seus cuidados após a pescaria ok tchau tchau galera um abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí